A tua vida financeira mudou a tua condição, de verdade, essa parada aí que tu escolheu. Eu acho assim, quando eu chego e falo para o cara, sou assim, faço isso, ele já sabe o que eu sou e o que eu faço, não tem o que ele me julgar. Quando eu era, me fazia de quietinha boa moça, aí descobriu uma coisinha, ah, mas você é piranha por causa disso. Aí, tá, eu estava mentindo para o cara, eu chego e falo, sou isso, você quer? Se você não quiser, tem os outros dois aqui. É o que quer, essa parada, essa parada. Não, mas é verdade, é verdade. E aí eles acabam querendo, porque qual é o problema? O cara se incomoda com a mulher que se impõe, que se posiciona, porque essa é a função do homem, ele acha que essa é a função dele, mas não, a mulher também pode. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você falou lá no início, vou voltar um pouquinho, pô, aí você separou, você trabalhava no mercado, então, quando você vai para o conteúdo adulto, inicialmente foi questão financeira mesmo. Com certeza, até hoje é. Sempre foi, sempre vai ser dinheiro. Mas tu gosta de fazer? Tu faz por dinheiro? Hoje, tu já se identificou e tu fala assim, ou eu gosto? Eu gosto de fazer com quem eu faço. Inclusive, eu escolho com quem eu gravo. Não gravo qualquer um, ah, tipo, ah, aquele cara está no momento, vou gravar. Não, se eu não achar ele bonito, atraente, eu queira dar pra... Inclusive, meus conteúdos não foram fingidos. Eu transei com vontade de transar caras e bocas com vontade de fazer. Mas, com certeza, pelo dinheiro. Mas não que eu esteja fazendo algo, tipo, contra a minha vontade. Ai, não gosto de ficar com ele, vou ter que ficar. Agora, um cortezinho de leve, assim. Quando tu está fazendo, tu gosta, tu sente prazer mesmo na parada? Quando tu está fazendo os conteúdos, tu sente prazer? Eu só pego o dotado gostoso, que tranza bem. É, e, mano, tu está vendo, perdeu o dotado, tu já caiu nessa parada. Ai, eu não gosto de pintinho pequeno. Mas, olha, eu já transei com meninos que não tinham pinto grande, e eles me fuderam bem melhor que os de pinto grande. É, meu, tem umas paradas de meio que jogo de... É, o joguinho, né? É, ela é o teu pau grande, mas tem que saber... Estou de volta no jogo, de volta no jogo. Eu ia te falar isso. Está de volta, voltou pro jogo, essa parada. Mas deixa eu te falar assim, como você produz teus próprios conteúdos, você faz teus próprias regras. Isso correto? Então, assim, você vale tudo? Ou você fala, não, não faço isso, não faço aquilo? Não, eu tenho meus pontos de vista, mas eu aceito deles também. A gente dialoga. Tem coisas que eu não faço, igual eu não gosto de leitinho na boca. Não gosto. É muito íntimo. É íntimo isso aí? É. Aí tu gosta de leitinho aonde? Na bunda, no peito. Boa, que isso, boa. Tu gosta de... Gosto de lambuzar, sim. Eu ia ficar até chateado contigo, mas não vou ficar não. Fica não, fica não. Fica não, não tem problema. Vou respeitar, pô. Vou respeitar. Mas fora isso, por exemplo, você topa... Fora isso, você topa tudo. Quem vier, vamos. Se for de comum acordo, sexo na porta de trás. Tu sente prazer nessa parada? Sente prazer ou tu... Não, porque teve umas amigas aqui que vêm aqui nessa parada aqui e falou, não, meu irmão, sinto prazer e só me realizo na porta de trás. Eu só gozo na porta de trás. Teve uma amiga que veio aqui e falou isso pra gente. O Bazuca falou isso também. E você? Fala pra mim. Eu fiz isso uma vez e foi muito bem pago. Foi muito bem pago? Mas tu gostou? Foi muito gostoso. Foi gostoso. Eu daria de novo pra ele, só que ele só gosta de virgem. De virgem? Pô, mas eu não ligo não. É, mas já faz isso, já tem três anos. Eu já estou quase virgem de novo. Ele deveria pagar de novo. Mas só que dependendo... Até eu vou, pô. Tem três anos que tu não faz mais? É, já sou virgem. Filha, se tu quiser levar tudo, é tudo teu. Pra tu fazer... Trinta mil. Trinta, pô. Maripo. Não, pô. Trinta mil até eu dou, patrão. Então, é maluco. Entendeu? Por isso eu queria pra ele de novo. Mas ele não me quer mais. Ele falou, já ouvi. Já fiz, pô. Não, mas, pô. Aí, tá perdendo tempo. Aí, eu queria perguntar pra ela qual o fetiche dela. Qual o teu fetiche? Boa pergunta, Bazuca. Eu gostei. Qual o teu fetiche? Porque tu falou que tu gosta de parada estranha. Qual o que tu já fez e qual o que ele dá pra fazer? Eu gosto de parada estranha. Eu gosto de parada inusitada. Inusitada é diferente, né? Eu tenho muita vontade de... Eu tenho que estar na balada. Tem que estar todo mundo me vendo. Mas ninguém percebendo. No meio da parada mesmo. Uma vez, um boy combinou de fazer isso comigo num rolê de swing. Mas aí, pra mim, não serve. Porque no swing é comum o pessoal estar atrasando. Eu quero estar numa balada normal, com todo mundo olhando, mas ninguém percebendo. Tem que dar um jeito. Seria um tesão. Acho que ia gozar. Ser encostada na parede. Esse negócio meio... Tem que dar um jeitinho, né? Então, já pensei. Um camarote de canto ou de saia, sem calcinha. É uma parada, né? Mas e agora? Eu tô com o tesão mesmo de gravar no dia e fazer na favela. Eu queria... Na favela? Não, na favela já tá resolvido. Tu vai fazer aqui com nós, pô. É o que tu quiser. Mas você falou que vocês não têm grandão. Daí já complica. Não, a gente... Não, mas aí eu faço uma cirurgia hoje, pô. É, mas não dá o jeito, não. Dinheiro pra isso falta, não.